sejam todos bem vindos hoje vou fazer a maratona da tapioca vou começar pela tapioca doce eu guardo a minha tapioca na geladeira vou colocar na frigideira essa frigideira é grande dá para duas colheres e um pouquinho espalha bem com cuidado delicado você vai espalhando e vai cobrindo toda a frigideira olha só vai cobrindo toda a frigideira e até que fique totalmente uniforme olha que bonitinho agora eu levo ao fogo essa primeira tapioca que eu vou fazer eu vou fazer ela de coco então aqui eu tenho coco ralado só mais nada se você quiser misturar com um pouco de açúcar aí vai do seu gosto mas é só coco tá certo e vou depois molhar a tapioca com uma misturinha que eu fiz de leite condensado com leite de coco a proporção vai muito do gosto se você gosta mais doce mais leite condensado menos leite de coco então você vai provando para ver se chega na proporção que você gosta já fiz a minha já tá aqui leite condensado com leite de coco eu prefiro mais leite de coco aí a minha dica ela começa aí ficando mais firme zinha olha ela vai secando então quando você notar que ela já tá bem mais sequinha é o ponto de virar ó virei deixa ela esquentar dos dois lados e vou tirar passo para o prato e já posso colocar outra para fazer que uma só e pouco pego o coco ralado e olha vou colocar aqui e fecho a minha tapioquinha verifico se tá no ponto ó virou o coco e o coco bem caprichado e fecho vamos agora passar para a calda e agora é só molhar bem toda a tapioquinha aqui tá um charme com um pouquinho por cima e aí linda agora vou provar para mostrar para vocês que além de linda olha isso aqui macia eu vou botar um pratinho perto aqui para não fazer muita bagunça olha meu Deus o tapioca tá aqui chorando esse não amigão maravilhoso maravilhoso adoro tapioca você também tá bom vou fazer várias receitas de tapioquinha como eu gosto para dar dica para vocês essa é uma delícia é a única doce que eu faço é essa as outras são salgadas fiquem de olho nas próximas receitas um beijo no coração de vocês e obrigado por vocês estarem aqui tchau 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 Mas não esta gravando? Estava assim.